Pessoal, a gente vai fazer uma loucura de amor agora com uma pessoa que disse que se um dia fizesse isso pra ela, ela matava. Então vamos ver a reação dela, como vai ser com a nossa loucura de amor. Ela tá ali já. Pode bater palmas que a nossa menina já não merece. Queria que vocês cassem bem juntinho da Márcia, pessoal. Quero que ela sinta essa abraçada por vocês. Isso, só não fiquem de costas pra mim. Márcia, antes de começar essa homenagem pra você, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Quando o Nivaldo me chamou pra te dar esse presente, em nome dele, em nome dos seus filhos, em nome dos seus amigos, ele falou pra mim assim, Nelson, ela odeia isso. E eu disse pra ele o seguinte, Nivaldo, confia em mim, porque eu vou mudar essa opinião dela. Então eu vou começar essa homenagem pra você te dizendo o seguinte, Primeiro, tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre e recebeu um negócio desse. Eu sempre falo pra essas mulheres, fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim, Se fizer um negócio desse pra mim, eu saia milhão. E eu sempre falo pra esses homens a mesma coisa, relaxem, vocês também nunca vão receber. Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. E se esse homem hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho. Onde eu quero chegar? Uma das coisas mais legais que eu achei quando o Nivaldo me chamou pra te dar esse presente, foi mostrar pra você o que ele é capaz de fazer pra você, por você e principalmente, compartilhar esse presente, esse momento com os seus amigos, com as suas amigas e com os seus filhos. E eu sempre falo, homem pra se relacionar com mulher que tem filho, não é pra moleque, é pra homem. Porque se você vai abraçar a mulher, você tem que abraçar os filhos. Se não for assim, tchau. E ele, que tá fazendo essa homenagem pra você, em nome dele, de toda a família, eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui, porque eu tô aqui pra mostrar pra você que loucura de amor não é mico. Quem vai transformar esse momento em mico é a empresa que as pessoas contratam. Contrata empresa ruim, vai receber coisa ruim. O que eu posso dizer pra você, minha amiga, é que durante a nossa trajetória de vida, a gente sempre vai receber dois tipos de presentes. O presente que tem preço e o presente que tem valor. Eu vou te dar um exemplo. O presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa, por aí vai. O presente que tem valor. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. E ele vai te falar o valor de um abraço. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. E pode bater palmas que ela merece. Queria que vocês ficassem mais juntinho da Márcia, pessoal, que se ela desmaiar, ela não cai no chão. Só pra você ficar mais à vontade, minha amiga, eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 750 mil seguidores. Já tenho até as plaquinhas do YouTube. Então dá tchauzinho pra mim aqui, ó, porque estamos ao vivo no Facebook! Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, em nome do seu amor e de toda a sua família. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenagem ainda merece. Minha amiga, você sabe que tem tanta mulher que se relaciona com os caras tão zerruela, que a mulher chega para o cara e fala assim, Amor, você me ama? O Zé Ruela responde, Você sabe, eu não preciso falar. Fora aquela mulher que casa, faz aniversário, o marido vai lá e compra um fogão. Uma panela elétrica, um micro-ondas, um airfryer. E ainda tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim, Gostou amor, é para você. E isso não é presente para a mulher, isso é presente para a casa. Você quer dar um presente para a mulher, nem que você leve ela para tomar uma tubaína no boteco. Mas é um presente para ela. E o Nivaldo, quando me chamou para te dar esse presente, ele se entregou de corpo e alma e deixou um recadinho para você que diz mais ou menos assim, Eu sei que você não gosta muito dessas coisas, mas quer saber, eu não estou nem aí. A minha vontade é mostrar para você o que eu sou capaz de fazer, para você e por você. E eu não estou com você porque você faz bolos maravilhosos. Eu estou com você porque você é uma mulher incrível. Uma mulher que eu aprendi a amar, respeitar, confiar, admirar. A minha ideia não é fazer você se sentir a mulher mais envergonhada do ABC. A minha ideia é sim, fazer você se sentir a mulher mais amada do universo. Se às vezes temos as nossas diferenças, qual é o casal que não tem? Faz parte. Mas eu quero que você saiba que você me faz um homem melhor, completo, feliz e realizado. Obrigado pela família que você está me proporcionando, compartilhar tanto amor. Obrigado por ser essa mulher incrível. Você é e sempre será muito especial para mim. E se muita gente acha que o que eu estou fazendo para você, em nome de toda essa galera que está aqui, é o maior mico do mundo, para todas elas, eu grito e falo bem alto. Mico? Mico é não ter ninguém para amar. E eu, eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Pode bater palmas, aê! Cadê, Olivaldo? Dá, beijou, Caíba! Aê! Ah, que bonitinho! Pode bater palmas, que a nossa homenageada merece! Eu acho que você, minha amiga, tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida. A força da palavra família, amor, amizade. E eu queria que você agradecesse esse presente e a presença da galera que está aqui. Palmas para a Márcia, pessoal! Obrigado! Obrigado, família, obrigado, maridão! Pode bater palmas aí, pessoal! Galera, eu queria que vocês ficassem mais juntinho da nossa homenageada. Junta bem! Todo mundo bem juntinho. Quero que ela sinta-se abraçada por vocês. Divaldo, eu vou te pedir um favor. Dá esse copo para alguém segurar para você. Agora, segura os presentes para ela. Isso! Todo mundo bem juntinho. Isso! Junta bem. Todo mundo juntinho aí, galera. Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso admirar Pode bater palmas que a nossa homenageada merece, hein? Pessoal, todo mundo bem juntinho. Solta a voz! Eu vou te pedir um favor 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 E agora eu faço um convite para vocês Um por um de vocês dando beijos E agora eu sou a Márcia Bora cumprimentar a Márcia aí família Tá com saudade do beijo coxô Sentir o seu corpo no meio Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Nova que me ama Arrua a Márcia e vencem embora Chega! Chega! Vai! É agora a Márcia Tu vem se juntar com o seu neném É agora a Márcia É agora a Márcia Cuida comigo Se eu cuido de ti também É agora a Márcia É agora a Márcia É agora a Márcia Pra você no começo Mico é que não tem ninguém pra amar Mico é relacionamento falido Mico é estar casada por causa da casa Por causa do carro Por causa dos filhos Mico é a solidão acompanhada Você tem o privilégio de compartilhar tua vida e tua história Com um cara que vale a pena Que só quer te fazer feliz Meu amigo Nivaldo Você mostra pra muita gente como se deve tratar uma mulher Não tô nem falando em fazer a loucura de amor Mas em realmente dar pra essa mulher O que você tem de mais precioso O seu tempo Muito feliz e muito honrada de estar aqui E pra encerrar essa homenagem galera Um abraço de família E é isso aí galera A gente acabou de fazer uma loucura de amor Pra uma pessoa que falou que se fizesse um dia isso pra ela Ela ia sair correndo E aí quando o Nivaldo me contratou Eu disse pra ele o seguinte Confie em mim Que eu vou mostrar pra ela o que é realmente uma loucura de amor E é isso que a gente tá fazendo aqui Mostrar que realmente O que é uma loucura de amor Um carro decorado soltando fogos entregando presente Qualquer um faz isso Nossa missão é transformar Todo esse carinho, respeito e amor Que você tem pela pessoa que você ama Em algo visual Por isso que eu, Nelson E o meu fiel escudeiro Joe A gente tá sempre aqui pra levar pra você O melhor em loucura de amor Loucura de amor não é mico Mico é não ter ninguém pra amar Solicita um orçamento Chama no zap Aqui em cima ou aqui embaixo tem o número Valeu Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu